Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Ferreira, tenho 22 anos, participei recentemente agora da última formação do PSC33 em Goiânia pelo IBC e estou muito, muito feliz mesmo, muito contente, eu queria compartilhar um pouco a minha experiência, porque quando eu encontrei o IBC foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo um dos momentos mais felizes, porque quando eu pedi para o meu patrão mandar embora, porque eu estava muito infeliz, insatisfeito, eu queria realmente fazer a diferença na minha vida, que é me tornar um palestrante, trabalhar com pessoas, potencializar, fazer as pessoas um pouco mais felizes, eu peguei o meu investimento, peguei o meu acerto e investi no meu curso, minha formação de coach, investi em conhecimento e o IBC abriu as portas para mim para poder estar fazendo esse curso, foi maravilhoso, e todo o meu planejamento que eu tinha feito, ele teve que ser revisto com uma semana antes de eu ir para a Goiânia fazer o IBC, por quê? Porque uma semana antes eu tinha descoberto que eu ia ser pai, esse pano de ser maravilhoso, que eu vou ser pai, tinha que acabar de casar, então mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar, e foi uma transição difícil, nos primeiros quatro dias foram uns dias maravilhosos, eu fui para a Goiânia fazer o curso, porque eu sou de Tumbiara, Goiás, fica a duzentos e poucos quilômetros de Goiânia, e eu tinha deixado a minha avó aqui, a minha avó estava muito debilitada, muito doente, então vocês vão entender por que eu falo, foi um momento difícil na minha vida, e eu fui para lá estudar, ir atrás, não desisti, mas eu deixei uma pessoa que foi minha avó, foi um apego muito grande que eu tinha com ela, mas eu não podia desistir, até comentei com o Fernando Rosa lá, que foi o meu mestre, que eu estava lá, mas estava preocupado, quando eu voltei para cá, recebi a notícia no dia seguinte que minha avó tinha falecido, então para mim foi uma perca muito grande, foi um baque muito grande, e eu estou indo atrás dos meus sonhos, do meu objetivo, o IBC abriu as portas para mim, fui homenageado lá, eles me presentearam, a turma PS83, me presentearam com fraldas, o Fernando deixou dar uma palestra lá, fez uma ponte ao futuro maravilhosa, eu sou eternamente grato a tudo e a todos, principalmente pelo IBC, e hoje eu estou passando por dificuldades, mas eu estou indo atrás, enquanto eu estou indo atrás, porque o IBC fez eu enxergo, que eu sou capaz de alcançar os meus sonhos, que eu sou capaz de ir atrás dos meus objetivos, eu sou muito, muito grato mesmo, porque foi em dois momentos complicados na minha vida que o IBC participou, e eles me deram uma estrutura adequada, eles me deram, me ajudaram a compreender um pouco mais da minha mente, um pouco mais de quem é o Igor, quem é esse ser que está nesse mundo aqui, o que ele pode fazer, então, muito obrigado PS33, muito obrigado IBC, muito obrigado a turma, muito obrigado a Fernando, Rosa Mestre, muito obrigado a todo mundo, hoje eu estou indo atrás, estou focado, com medo de não dar certo, mas não deixo o meu medo ser maior do que a minha força de vencer, mas graças ao IBC, muito obrigado, um beijo e um abraço a todos.